E você, Joel, já foi convocado para essa palhaçada? Não. Ah, eu sei. E você, Joel, já foi convocado. E você, Joel, já foi convocado. E você, Joel. E você, Joel, já foi convocado. E você, Joel, já foi convocado. Entendeu? Não. Não estou infectada. Está errado. O aparelho está errado. Por favor. Olha para frente. Tá. Ela ganha. Mas que merda! Caralho! Porra, quase acertaram em mim, mano. Eu vou sair saindo daqui, mano. E o que acontece com vocês? Parece que mais pessoas estão sendo acertadas. São mais pessoas que estão sendo acertadas. Deixa eu aumentar aqui um pouco o... O som da voz. Está no máximo já. Então eu vou abaixar um pouco os efeitos sonoros. Beleza? Música eu deixei abaixo mesmo. Filme eu deixei um pouco mais alto. Tá bom. Agora ficou maneiro assim. Agora ficou maneiro assim. Eles foram inchados. Consegui papéis novos. Eles não vão encher saca de cima. Pode passar. Identidades. O que vão fazer aqui? Tirei uma falda. Para ver um amigo. Certo. Podem passar. Valeu. Aperta! Sai daqui! Vai! Fecha logo! Paga a lume! Vira nem essa porra! Estou correndo! Vem! 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 A chapa esquentou velho! Vem! Atenção! O posto de controle 5 está fechado até nova ordem. Todos os civis devem sair dos arredores imediatamente. Vem! 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 Pronto, aí foi o ato de se curar, vamos ter que dar a volta por fora, cara, eu não tô gostando, eu tô achando o som da voz muito esquisito, alto-falante Fone, ah, Dolby, aí sim, mané, faixa dinâmica padrão, esse, acho que melhorou agora Ei, Tess, você viu isso? Eu estava lá Como tá o túnel do Leste? Tá limpo, acabei de passar por lá, sem patrulhas Onde você vai? Visitar o Robert Você também? Quem mais procura ele? Ah, Marlene Ela tem feito perguntas, tentando encontrá-lo Marlene? O que os vagalumes querem com o Robert? Você acha que ela me disse? E o que você falou pra ela? Na verdade, eu não faço ideia de onde ele esteja Mandou bem Não se mete em problemas, os militares já vão entrar em ação É, a gente se vê Marlene procurando o Robert? O que acha disso? Não gostei É melhor encontrarmos ele antes dos vagalumes Vagalumes, galera Pra quem não sabe, é uma facção Como se fosse uma resistência, entendeu? É aqui E aí, gente Tudo bem? As coisas estão esquentando lá fora Como estão as coisas aqui? Estão calmas Nem sinal de militares ou infectados É assim que eu gosto Joe, me ajuda aqui com isso Nossa, esse lugar está fedendo Eles têm que ver o que estão jogando aqui embaixo Olha o nível de detalhe do cenário Impressionante, mano Aqui você tem que coletar algumas pecinhas, galera Pra poder ajudar a dar upgrade nas armas, entendeu? É muito bacana isso, mano O sistema de upgrade do jogo é muito bacana Isso aí, Texas Dá um empurrão Tá pronto? Sim, senhora Vamos Vamos Deixa comigo Toma cuidado Quando eu não tomo? Onde está a escada? Ela deve estar aqui em algum lugar Achei Ótimo, traz pra cá Primeiras damas Eu ia subir Mas o boneco falou Primeiras damas Eu nunca vou diretamente onde eu tenho que ir Eu sempre paro Dou uma vasculhadinha no cenário Pra encontrar aí Ótimo, esse pingente aqui dos vagalumes Tá vendo? Se eu não tivesse parado pra olhar Eu não tinha achado ele Esse jogo aqui, galera A exploração tem que ser o foco de tudo Quando recuperarmos nossa mercadoria vai ser fácil descarregar Os itens aqui são muito escassos Então você tem que dar um tiro Então você tem que dar um tiro e você tem que ter certeza que vai matar De onde é que estão vindo essas coisas? Esse lugar estava limpo da última vez Estão saindo de alguma coisa Fique atento Lá está nosso réu O corpo não é tão antigo É melhor ficar nos olhos e ouvidos abertos Acho que dá pra passar por aqui Tudo bem? O teto está caindo Cuidado, hein? O teto está caindo Cuidado, hein? Cuidado Nossa Que susto Que susto Não deixem eu me transformar Por favor O que quer fazer? É, fazer o que tem que ser feito, né? O cara foi infectado O que está chegando? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está bem? Como é que conseguem fazer isso? Caraca, deixaram nada de munição, quer dizer, os caras estavam com a última bala na agulha, mano. Ei, dá um empurrão. Tá bom, vamos. Essa mulher é forte pra caraca, hein, velho? Muito bem. Então, galera, vou fechando o vídeo por aqui, galera. Deixe um joinha no vídeo aí. Comente se vocês estão gostando desse detonado. Tamo junto e misturado. Até o próximo vídeo, galera. Valeu! Tchau! 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 Tchau!